E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir caso ao terror Call of Duty Modern Warfare Gente, eu não consigo pronunciar, mas espero que vocês gostem A gente trouxe o Black e também a gente trouxe o Call of Duty WW2 Então caso você não tenha assistido, tá super disponível Saiu o vídeo às 11, às 7 horas tem live, já tô um pouco melhor aí Meus amigos, pra quem acompanhou no Instagram viu Por isso que é importante você seguir a gente no Instagram Porque lá a gente é a vida, quando vai ter live, quando não tem, beleza? E amanhã seguimos normal com as lives no canal de games, tá bom? Verdade meus amigos, então... Bora pro vídeo Bora, bora meus amigos Aí galera, Call of Duty Mano, Warfare dos Modernes aí, vamos ver isso aí Aviso de conteúdo adulto Eita Algumas cenas incluem conteúdo gráfico intenso, incluindo violência Ixi, aí o YouTube fica puto Nossa, muito louco, velho Olha isso moleque, olha o gráfico gostoso Vamos indo Bora Caraca, mano, que foda isso aqui, ó Olha só Dois mercenários sem uniforme Mata Dois mercenários Abatido Dois mercenários Dois mercenários Dois mercenários sem L&D O que é isso? Sei lá Opa, ataque aéreo Ah, tá Pequinha azul 5 aqui, é eco 3-1 Senta o dedo Eu dublagem de delícia, velho Dublagem sem mercenários Nossa, muito louco, mano Ai, 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 ó Muito louco, meu velho É, vou matar tudo, não deixar nada Vem Lindo Cala aí, mano Bora, abre Oh, deixa um pra mim Mano, isso aqui tá muito louco, cara Olha o cenário, gráfico Operação Gostoso, jogo gostoso Bora Oh, 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 oh Só tático assim, ó Cacando terroristas Aí, ó Olha, tiro, tiro O cara ferida é, mano Aí, ó, ó Tá, eu vou pegar o xarope Corre Vá pra cá, vá pra cá Cadê? Meu Deus Aqui, ó Opa Opa Joga Eu nem vi, não Ali, ó Nossa, cadê os caras Olha, mano Saúlzinho, muito louco Ah, tá, eu ainda deixei Vá aí, mano Pra cá Beleza Ele morreu Ah, pilantrão aqui não Eita Olha, quanto frio o parceiro, mano E aí Mano, passou, bateu Carrega Nossa, mano Mano, isso aqui tá muito louco Bora, 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 bora Tempo O gás deve estar lá dentro A não ser que seja tarde demais Nada a ver, irmão E aí, cadê o gás? Tá aqui? Coloquem as máscaras É, tá aqui Que engraçado Eita, moleque Nossa, mano Que sensacional isso aqui Olha, mano Tô na pistola silenciada Eita, noite Opa Ele tá atirando Mas desceu Mas desceu Nossa, mano Nossa, mano Olha Mano É isso, gás? É isso, gás aí, mano? Não Bora, galera Fude, gato Todas as estações A gente vai morrer Eita, mano Caiu numa trap Volta, 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 volta Mano, deve ser de f... Nossa, moleque Vamos, galera Vamos nessa aí Bora, bora, bora Polícia, parados Bora na cabeça aí, terrorista Deve ser de foda, mano Ser indicado porque você fica vulnerável demais Vai dar merda isso Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, gente Olha o terrorista aí, mano 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 Tem que ir aonde, mano? Tem que ir aonde, mano? É o metrô? É O terrorista, ó Nossa, quase matei o guardinha Nossa, mataram o guardinha Quem que ir aonde aqui? Aqui, ó Olha o terrorista aí Tá acordando Desvia Ah, mano Ali, ó Ali, 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 ó Ali, ó O caixão Espera aí, a gente pega uma falca aqui Bora Olha isso, olha isso Malucu bomba doente aqui Tem demência Claro Tem que ir jogando o controle Ah, não Olha quem chegou logo o Price, ruim, ó Parece que não é certinho Nossa, galera O negócio tá pesado aqui, hein Pesado assim, tipo Realista, mano Terrorismo e tal Mano, terrorismo é isso aí Só cagada, só merda E agora, Price? Eu não sou um deles Dá pra desarmar? Tô tentando Vai explodir Meu Deus, que é esquisito Nossa, tem dano Você acha que é o que tem que ser feito, né, velho? Eu ia fazer o quê? Caraca, eu cheio dos russos, ó Ó, russos Pera aí, desculpa Pera aí, desculpa Você é louco, mano Russos atacado ali Ó o dogão, ó Atacadinho Mulheres para os caminhões Mulheres para os caminhões Você é brabo, né, mano? Vixi É brabo ele, é brabo ele Vamos pegar um tijolo aqui, ó Pra dar uma disfarçada Vamos passar aqui de boa Os russos bobão, acho que eu tô trabalhando, ó Seu otário Caraca, deu uma tijolada na jaca Galera, olha esse gráfico, mano Bonito O bagulho tá mais real que minha casa Você cuida de dois Porra Consegue ver alguma coisa? Eu vejo três Pega os dois Eu pego o outro Uhu Boa, mulher Matando o russo sem dó Olha esse gráfico, cara Olha isso aqui Olha o concreto real, ó Olha lá, ó Vê se tem que ter pênis de russo Ei, vou furar tudo Entendeu? Russo, peraí, peraí Entendeu? Estou trabalhando, com licença Trabalhando, caramba, filho Vou explodir esses helicópteros aí, ó Tem que ser rápido, mano Vamos nesse telefone aqui de boa Colocou? Boom! Explodindo Oh, yeah Vou explodir Bora, bora, bora Nossa, eu meio que corre, hein O Clash da pista Janela Vai, 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 vai Que da hora Olha o tanto, ó Nossa, o trono está me dando Yeah Caraca, moleque Bora 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 acabar a ruta na bala Nossa, o que é isso? Eita, não, eu vou cautivo Três sniper Ah, vai ser um jogo que eu vou anunciar, velho Como eu vou ter rebeça aí Três horinhas Vai ser o que? Três horinhas Foi Mais um Três horinhas, três minutos É, olha Imagina a base russa aqui, vai Opa, tá chegando o drone bola Depois vai pesando, velho Cole 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 Bala, cara Aí, galera, se liga Aí, galera, já sei Ó Eita, trouxe os russos, mano Que sentido Beleza, avança, avança Avança, mano Olha só aí, ó Aqui, ó Come aí, russa Vai, vai Você é louco, velho Limpamos a base dos russos Aqui, ó Primeiro, não, limpo Uuuu Opa, escara Vem em mim, vem em mim Deixa eu ver aqui Olha, dozona do pente grosso, ó Cheguei, dozona Bora Nossa, mano Arrastou o russos Eita, moleque Caramba, moleque E aí, a little bird, ó Vem cá, danado Vem aqui Vem cá Opa Ali, ó Beleza Vamos cagar, moleque E aí Faza Vai pra lá Vou descer aí, galera 40 sentidos no peito Uuuu Avança, avança, avança Olha lá O bom rei Olo toque Avança Vou de tocha Nossa, né Essa ideia é muito boa, velho Nossa Yeah Uuuu Dozona passando Nossa Tudo retido Nossa Abrir Muito bem Mano, olhei isso Vou algum apache Vai Mano, o time Não Ih, filho Deixa nada Mata Caboço Bora, galera E aí, Price Literalmente Bora, 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 bora Silêncio Queto o Fia, queto o Fia Acabe com eles Beleza Nossa, pior que é mesmo Segura Tem que furar sem dó Esse terrorista aí, mano Mano, que da hora Todo junto, mano Que isso? Isso mesmo Bora, sobe, 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 sobe Sobe Pra vocês Indo pro primeiro andar Nossa, caralho Que muito louco Olha aí, mano Mó tático Suat, ó Caçando terrorista Bem louco Caralho Ai, tia Não Não Pega arma, não Nois abatidos Caraca, muito foda Pera aí, vou fazer um estrago aqui É sem massagem Bora estragar a veloz Beleza O amigo foi Abre Que desgraça Ainda bem Nossa, tirou no cara, mano Bora subir Bora pro terceiro Bora abrir Caramba Não se mexa Olha lá Aparece Nossa, velho Segura Mete o pé Trancado Merdinho Abaixa, pro chão, pro chão Por favor Baixa aí, fia Eles iam me matar Não se mexe Bora Mata Eu disse pra parar Ela ia pegar Oh, meu Deus Fizemos a coisa certa, senhor Pode ter certeza Onde você está? Olha os Thunderbolt, mano Galera, eu estou me sentindo naquele filme de guerra É o Falcão Negro em perigo Nossa, mano O que que explodiu aqui? É mina, é mina Olha lá Tira, velho Tira, mano Azul, terceiro andar Ali, ó Ali, ó Fudeleiro americano Troca, cuidado Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Nossa senhora Mais um Outro Cuidado Cuidado, pera, 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 pera Ali, ó Avança, avança Caraca, moleque, mentira O que que eu faço? Não sei Puxa, puxa Aqui, aqui Olha lá Nossa, foi Vai, 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 vai Te vi, mano Te vi, mano Olha só Ah, tem listado Vai pra vala Vai pra vala Vai pra vala Aí, mano E olha, maluquice Ó Os apaxes sapugando Fritando os terroristas Delícia Vai, vai, vai Vambora Segue blindado Ah, jogaram um míssi na minha boca Aí, perdi pra nós Toma Cadê, cadê Nossa, mano Nossa, mano Tem civil aqui Peraí, peraí Cadê, cadê, cadê Cadê Beleza, mano Você tá estragando o velório Que cê é, louco Dois, coxí 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 Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vai Opa Nossa, velho É de costa Caraca, mano Uuuu Céu, bichão mesmo Bora, 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 bora Operação especial aqui no Oriente Médio Caçando terrorista, mano Isso eu não tenho dúvida Vai, filho Fumaça Vai, filho Peraí, peraí, peraí Avança, vem Cuidado Nossa, o cara tá sentindo o dedo Aqui, ó Toma O cara que Mais um Ali, ó Mais um Granada Avança, avança, avança Tá aqui, né, danada Tudo de costa Eu já era Bom, galera Vamos nessa aí Mano Cala 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 Na moral, curti demais Caçando terrorista É russo Fri na bala Vamos nessa aí, galera Até outro dia Falou Ai, mano Que jogo, velho Meus amigos Tem a sequência Dessa gameplay Porque, mano Tá topzera Tô gostando demais Também Gostei pra caramba Mano Não tem como É um dos meus jogos favoritos Desparado, mano Eu só não gosto muito Daqueles que é Com muita máquina Sabe É, robotizado Porque acaba que você Tipo, quase não joga nada E a graça do jogo É você Dar os tiros Você me controlar Mais assim O personagem, né Agora quando Fica um bagulho Mais com muita máquina Máquina, ó Muita máquina Muita tecnologia Aí perde um pouco o hype Mas esse aí Tá muito bom Deve ser o terceiro Que eu acho Que é mais Mais coisado assim, né Ó, comenta pra gente Se você já jogou Se você não jogou Tem vontade de jogar A gente quer jogar esse jogo E se você tiver Na Steam Esse jogo Quiser doar pra gente Pode doar Que a gente vai jogar Beleza, meus amigos Tamo junto Gente, eu espero Que vocês tenham gostado Comenta pra gente Qual o seu jogo Favorito Da saga do Call of Duty Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Comenta o que achou E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo